Vou cantar por te bancanhar, vou cantar por te bancanhar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver política, pra te ver jogando Quando a gente ama, só tem que esforço Pra te ver jogar, pra te ver jogar Não é brincadeira, vou vestir meu banco Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo